Música Salve, salve galera, aqui que continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo dessa vez Dragon Ball FighterZ Faz tempo que eu não trago Dragon Ball FighterZ pro canal e resolvi trazer Dessa vez vamos jogar com alguns personagens novos aqui Godita Super Saiyaj4 Vamos jogar aqui com Goku Extinto Superior Goku Extinto Superior E vamos jogar aqui com O Baby, Baby Vegeta Vamos lá Vamos jogar aqui contra, sei lá quem, contra Kefa Contra Godita Super Saiyajin Blue E contra Goku Blue, Goku pequeno Vamos lá Vamos escolher aqui, sei lá, vamos escolher espaço Vamos escolher espaço E vamos lutar, faz tempo que eu não trago Dragon Ball FighterZ, velho Espero que eu lembre alguma coisa dos comandos ainda Porque faz tempo que eu joguei, velho Eu jogo bastante jogos, aí acabo me embaralhando tudo nos comandos aqui Mas vamos lá Mas vamos lá Goditas SSJ4 E eu já começo como? Daquele jeito, tô nem aí Já vou pra cima Já vou pra cima, velho Perdeu o Playboy Nossa, velho Dei nem boi Dei nem boi Ai caramba Nossa, agora aqui o bicho pega Agora aqui o bicho pega Olha isso Ai caramba Calma, calma Meu counter Ai, doeu, 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 doeu Perdi, perdi Agora aqui o bicho pega Boa, peguei ele no counter Esse counter aqui é muito lindo, velho Na boa Receba Peguei Boa, boa Nossa, é muito rápido O bom desse O Dragon Ball FighterZ é isso O jogo é muito rápido Muito dinâmico, velho Boa Ai caramba Mas já Calma aí É muito forte Toma Aqui é meu counter Peguei Ai, doeu, doeu, doeu Boa Toma aqui com o baby Dona e picheiro Dona e picheiro Boa Vamos lá, vamos lá Select of fire Vamos aqui com o super 17 Vegito E vamos com o Goku Black Contra Contra Majin Buu Broly E tirem Vamos lá Vamos pro aleatório Deserto Deserto destruído Vamos lá Vamos fazer algumas lutas aqui Lutem Lutem Boa Ai caramba Mal, mal, mal Maldia, mal Maldia Especial Boa Nossa senhora Ai caramba Calma aí, calma aí Peguei Boa Isso aqui é meu counter Já era Boa Boa Ai caramba Deu ruim Nossa Deu muito ruim Olha a ignorância desse maluco Mas calma aí Vai ficar assim não Segura Errei meu especial, velho Nossa Nem deu Ai gira, hein Filha da mãe Caraca Caraca O jirei não tá dando nem boi pra mim, velho Ah, velho Tá de brincadeira Olha isso, mano Não tô fazendo nada Receba Já era Nossa, o jirei não me deu nem boi, velho O jirei não me deu nem boi, mano Agora vamos com o Goku Black Agora vamos com o Goku Black Boa, também não dei nem boi pro jirei, velho Agora é Broly vs Goku Black Meu especial Ele defendeu Receba Ah, velho Tá de brincadeira Peguei Peguei nada Olha o Calter Que ele me deu, velho Peguei Agora eu peguei Vamos pro especial Vamos pro especial Vamos pra sequência, quer dizer Especial nada, velho Pega Aê, agora foi Boa Meu Deus do céu Que tenso, velho Cê tá louco, mano Tá samba, velho Que luta difícil, rapaziada Vamos mais uma aqui Meu Deus do céu A luta foi tensa Mas vamos aí Select your path Vamos de... Deixa eu ver Que eu quero jogar agora Vamos de Goku Pequeno Vamos de Vegeta E vamos de Gotenks Contra O Broly Contra... Esqueci o nome dele, mano É o... O Hit Como o Hit E Goku E Gohan E Gohan pequeno, velho Só que aqui a gente vai lutar Pode ser Na Mikuzen Get ready Vamos lá Vamos lá, vamos lutar Fight Ai, cara Defende, defende Peguei Boa Ah, Kamehameha Super Sergin Peguei Errei a sequência Errei a sequência Errei de novo a sequência Agora acertei Nossa, véi Olha isso Gohan Vai ficar assim não, Gohan Eu também sou bravo Receba Toma Toma Ai, caramba Boa Vai pra cima Ai, caramba Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Maldia Ai, mesmo na defesa, véi O cara me prendeu Aqui ferrou Boa Caraca Que luta, véi Chega uma hora Que você nem sabe O que você tá fazendo direito Aqui com os personagens, véi Peguei Calma, calma Calma Boa, boa, boa Boa No especial Peguei Boa Boa Ai, ai Ai, deu ruim Ai, caramba Pega nada Pega nada Vamos, Vegeta Mostra toda a sua ignorância Vegeta Vegeta é ignorante O soco do Vegeta é ignorante Ai, doeu Vamos, Gohan Gohan Goku Errei Ai Fia da mãe Nossa Deu bem que tô na defesa Receba Eu não queria soltar esse poder Mas fui obrigado Eu ia soltar do Super Saiyan 4 dele Caramba Que tenso Rapaziada Então vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada Se não é inscrito Se inscreve Se já é Compartilha Bastante like Bastante comentário Eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui